E fala pessoal, tudo bom vocês? Gente, deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos E hoje eu acho que eu não vou fazer vídeo porque eu tô arrumando um Lambert Tycoon aqui Se vocês verem aqui, olha o tamanho que era minha casa Olha o tamanho que vai ser agora Pra mim ter muito espaço aqui para as madeiras e coisas e tal E tá aí ó E hoje eu vim mostrar aqui dois afatares tops E o primeiro é este daqui ó Tá aí ó, tem os dois primeiros ali e bora lá Calma aí, calma Calma aí, eu vou pôr isso aqui e eu já volto Aí gente, voltei, também eu vou fazer um, não sei se eu faço nesse vídeo, não sei se vai dar tempo Um avatar com um negócio E se você ver os avatares novos, também tem aqui embaixo a roloinha ó Novo avatar E o primeiro avatar é assim Ele vai ser de quantos robux? Ó, você vai usar isso Essa cartola Se vocês não viram, eu acho que vou deixar um vídeo aí Como que pega esses dois itens Uma face Ó, cadê? O cabelo Esse cabelo aqui E eu não faço negócio de menina Porque não sei o estilo de menina Né Essa face aqui Preciso saber quantos robux é Ó 16 Uns 10 robux Mais 10 Uns 26 robux Robux Ó, se vocês vêm aqui Ó Essa face Vocês vão vir aqui Pra você Aqui ó Cor de pele Você coloca essa cor aqui Você vê em camisas E cada roupa dessa aqui Custa 5 A roupa de esqueleto E... Ai gente, ó Esse daí é o avatar O primeiro avatar E tem mais um E esse avatar aí Total de 26 26 robux Só esse avatar Ele tá bem top Se vocês quiser usar E o segundo avatar Vamos lá Né Cadê, cadê, cadê Normal Eu já tenho com essa Esse negócio Segundo avatar Ele Não vai ser Eu vou fazer esse estilo Só que depois vocês vão ver O chapéu Esse chapéu aqui Hum E aí, agora eu esqueci Ah Esse daqui Ó Esse daqui O cabelo Não, o cabelo Nem tem cabelo Aqui vai tá assim Esse item aqui Ele é de quantos robux? 25 Ó 25 robux Ele vai ser um pouquinho Mais caro, né Daí vocês vão colocar Esse daqui De costa Você vai colocar Esse daqui Será que a robux arrumou? Porque antes tava na sua cabeça Se você não viu Depois É mais 10 robux, ó 25 mais 10 Vai dar uns 25 robux Ó Depois É a roupa de esqueleto Se você tem a roupa de esqueleto Tem como você fazer de boa Só que você não vai ter a máscara Então No total Os dois avatares Vai Vai dar 61 robux Agora Menos Nossa Nem sei qual que tava Ó Eita Vai Aí, ó Esse aí é o avatar Só que Eu vou deixar ele Mais legal Que assim tá feio Eu acho que tá feio É Você vai deixar ele Ó As cabeças Vai deixar ele Vai tirar tudo aí, ó Não vai ficar nada Vai ficar Que nem um Noob Na verdade O avatar sim Também eu acho Bem bonito Então Aí, ó Esse daí é o avatar Gente, agora Eu vou tentar Montar o meu avatar Só que Acho que não vai ter como Porque O Roblox Precisa adicionar Só a parte Do corpo Entendeu Não pode ser assim Olha isso Que legal Precisa adicionar Só o corpo Entendeu Que aqui é tudo Com item Então Né Mas vamos ver Eu vou tentar Fazer aqui O avatar E Vamos lá Deixar normal Normal Vai Normal Push Push Bugou tudo Aqui Bugou tudo Vamos ver Se vai dar tempo Então Vou tentar Colocar aqui Porque tá bugando Aqui E eu já volto Esperar essa internet E eu já volto Aí, gente Eu voltei Meu OBC Acabou Infelizmente Vou fazer assim Ó Eu vou colocar Este daqui Vamos Vamos Oxi Este daqui Só que O cabelo Cabelo Tirar Este cabelo Colocar o meu O meu cabelo Na vida real É castanho Isso aqui Eu deixo Cadê o cabelo Isso A face Tenta deixar mesmo O rosto Meu pai do céu Eu acho que o Roblox A gente vai arrumar Isso Entendeu Eu não sei Não sei Oxi Tá muito bugado Né Infelizmente Né Não vai ter como Para ser Não Pensei que ia ter Como É Não vai ter como Não Mas quando o Roblox Adicionava Acabou de ser lançado Se vocês não Viu Como que pega Eles Eu fiz um vídeo Tá Todos esses Estes aqui Este aqui Foi o pimento Que lançou E Quer saber Neste vídeo Eu vou fazer O meu avatar Tá vendo O meu avatar Então Com outras Animações Andar Eu vou colocar A Animação nova Né Pular Não Tá muito bugado Roblox 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 Tá muito bugado Ó O normal Eu vou deixar Assim Aqui Eu vou deixar Assim Eu vou deixar Tudo primeiro Só o Só o Esse primeiro Aqui Esse último aqui Que Vai ser O que eu vou Vamos ver Ó Só esse daí É que esse daí É quando ele Fica parado Entendeu Colocar aqui Novo Sempre Coloca o novo Ó Eu vou tentar Em nenhum jogo Mas já Já estou Em nenhum jogo Só que eu vou morrer É Não vai ter como Não Né Mas Isso aí Ó O avatar É esse daí É gente Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Tomando que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Estamos quase em 260 260 Não é 260 Né Vamos ver Vamos ver É 260 Uma pessoa que se inscreveu no meu canal Muita figada para a pessoa Valeu meu Valeu De nada Aqui ó O sininho aqui avisa O Qual que é o nome? É muito caro Deixa eu ver os comentários aqui 88 visualizações Que é avatar massa Velho Tá coraçãozinho Sininho aí Então Salve aí pro tio Aí Tio Me Meliodas Meliodas Acho que é É É Mas salve aí pro tio Salve aí pra todo mundo O Eduardo Esse cara aqui Que eu não sei o nome Ih Eu fui no canal dele Um Opa Sente até Pessoa O que fala pessoal Um tanto de pessoa aí Gente Vai Juntinho Pousa Aqui né É gente Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Tomar que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Se inscreve no canal E tchau Fui